Olá, agora... Welcome to our family! Agora nós vamos ver Titi Mare, baby! Agora vamos ver coisa de bebê depois que vamos Titi Mare da casa, ok? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Oh, não! Vamos agora, vamos ir para casa, ok? Vamos agora, vamos ir para casa, vamos para amanhã! Vamos! 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 Eu também! Muito bom, tá? Eu também! Nós visitamos Baby Dust Time! Não esqueça... Desse inscreva-se... Desse... Comenta... E like! Até o próximo vídeo! Até o próximo vídeo! Aqui também pode! Você não tem!